Se queres dançar comigo, aprender esta moda, veja aqui eu te ensino, aqui não há vergonha, comigo todos dançam, quero esse astral em cima, por isso venham todos para o baile da concertina. Agora bate o pé, e as mãozinhas no ar, com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar, agora bate o pé, e as mãozinhas para o céu, ao som da concertina, na sextu e da sué. Se queres dançar comigo, aprender esta dança, veja aqui eu te ensino, a noite é uma criança, comigo todos dançam, quero esse astral em cima, por isso venham todos para o baile da concertina. Agora bate o pé, e as mãozinhas no ar, com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar, agora bate o pé, e as mãozinhas para o céu, ao som da concertina, na sextu e da sué. Se queres dançar comigo, sentir esta batida, veja aqui eu te ensino, que a vida são dois dias, comigo todos dançam, quero esse astral em cima, por isso venham todos para o baile da concertina. Agora bate o pé, e as mãozinhas no ar, com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar, agora bate o pé, e as mãozinhas para o céu, ao som da concertina, na sextu e da sué. Agora bate o pé, e as mãozinhas no ar, com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar, agora bate o pé, e as mãozinhas para o céu, ao som da concertina, na sextu e da sué. Agora bate o pé, e as mãozinhas no ar, com o Tiago Silva toda a malta vai vibrar, agora bate o pé, e as mãozinhas para o céu, ao som da concertina, na sextu e da sué. O som é positivo, mas acho que eu me dançoei.